E aí, você vive uma cultura de honra na sua vida? Como que era na sua casa, na sua família? As pessoas se honravam? Você assimilou esse conceito? É parte da sua forma de viver? Ou será que não? Será que a honra atrai milagres? Será que a honra atrai sucesso? Será que a honra faz a gente ir mais longe? Será que a honra faz com que a gente se conecte de maneira mais poderosa e faça conexões mais influentes e de sucesso? Bem, é sobre honra que nós vamos falar hoje. E eu tenho alguns princípios muito importantes para compartilhar com você. Mas antes, se inscreve no meu canal, toca no sininho, vai lá. Eu queria muito que você participasse da minha vida de uma maneira mais intensa. Todos os dias, eu estou aqui com um vídeo para compartilhar com você a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus traz sabedoria, traz discernimento, traz saúde física, emocional e espiritual. Então, vai lá, se inscreve no canal, toca no sininho, que assim, diariamente, você vai ser lembrado de cada vídeo que eu estou postando aqui. Tá bom? Agora, hoje, eu quero pensar com você em Gênesis, no capítulo 50. No capítulo 50 de Gênesis, nós temos um momento muito importante. Por quê? Porque é o momento em que nós poderíamos chamar de momento da honra. Jacó havia pedido ao seu filho José que ele não fosse enterrado no Egito. Ele queria ser enterrado junto dos seus pais, na sua terra, na terra da promessa. E ele faz um pedido a José antes de morrer. José, por favor, não me enterra no Egito, não. Me coloca junto dos meus pais. José promete ao pai que vai cumprir isso. Só que o pai finalmente morre. E quando o pai morre, teoricamente, o pai não vai saber se ele fez ou não fez o que foi pedido. Teoricamente, o pai não vai poder ficar chateado com ele por ter ou não ter feito aquilo. Mas, José, ele quer cumprir o que ele prometeu ao seu pai. Por quê? Porque a cultura da honra, ela é muito importante. A cultura da honra é mais ou menos você entender que a honra que você dá é a honra que você recebe. Os filhos de José já tinham uma expectativa do que o pai faria em relação ao pedido do avô. E ele, sendo um homem tão importante no Egito, também não poderia sair do trabalho e simplesmente ir para uma outra terra sem comunicar ao faraó e sem aprovação do mesmo. Chega o pedido ao faraó para que José vá fora dos arraiais egípcios e enterrar o seu papai. E o faraó permite. Mas olha o detalhe. José vai, leva os seus irmãos, leva toda a sua família e ainda leva uma grande comitiva. Uma grande comitiva de todas as autoridades do Egito. Eles vão até o local onde o corpo de Jacó seria colocado e eles ficam dias em cerimônias, dias em festividades, honrando a vida de Jacó, antes de definitivamente considerá-lo enterrado. As pessoas ao redor, os povos cananeus comentavam, nossa, os egípcios estão fazendo vários dias de festividades, vários dias de cerimônia. Alguém muito importante deve ter morrido para que eles estejam honrando tanto. Pois é, quem tinha morrido era o pai de José, um homem que era muito honrado, um homem que sabia da honra. Mas porque ele sabia da honra, ele colheu honra. O faraó, ele permitiu que José fosse com uma comitiva de cavaleiros, de soldados, de autoridades do reino egípcio para homenagear um senhor que não tinha feito nada pelo Egito. Apenas um ancião. Mas por que José acolheu essa honra, sabe por quê? Porque quando José estava na casa de Potifar como escravo, e até a mulher de Potifar se envelhedou pela tentativa de ter um caso com ele, ele honrou o Potifar. Quando ele foi para a prisão injustamente, ele honrou o carcereiro, que quando ele encontrou com o faraó, ele honrou o faraó, revelando o sonho de faraó e depois empreendendo um dos maiores projetos de economia de estado já feito em toda a história. Ele conseguiu armazenar o suficiente para que todo o povo do Egito tivesse alimento durante sete anos de pobreza e ainda pudesse vender mantimento para todo mundo, enriquecendo e fazendo do Egito a nação mais poderosa do mundo. É, José sabia que era honrar seus patrões, sabia honrar seus guardiões, mas ele sabia honrar a sua família e ele sabia honrar o seu Deus. A cultura de José era a cultura da honra e ele não deixaria de honrar o seu pai. E ele recebeu a oportunidade de honrá-lo em alto nível, porque a honra que ele deu ao Egito, ele recebeu do Egito. E você? Será que você tem dificuldade com honra? Você honra seus pais? Você honra sua família? Você honra seus líderes? Você honra seus pastores? Como é a cultura da honra na sua vida? Será que você é uma pessoa difícil de trato? Uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa que não aceita opinião? Uma pessoa que tudo questiona? Uma pessoa que é desobediente? Uma pessoa que primeiro fala não, vai depois pensar se vale a pena um sim? Quem é você? Será que você é aquela pessoa que as pessoas até desistem de dar conselho? Porque você é tão arrogante que não vale a pena te falar nada? A sua cultura é da desonra e ninguém acredita em você. Ninguém investe em você. Ninguém quer contribuir com você, porque acham que não vai valer a pena. A cultura da honra é a cultura do céu. No céu, nós vemos o Pai honrando o Filho. O Filho honrando o Pai. O Pai honrando o Espírito. O Espírito honrando o Pai. Na trindade divina, um único Deus se manifesta de forma honrosa em cada uma de suas manifestações. Se você não crê na honra, não está preparado para receber honra. Que Deus te abençoe. Se você puder, copia o link desse vídeo e passa para todo mundo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.